Oi gente, hoje venho passando com a receita de pão de frios, é uma receita igual aquela que a gente compra na padaria, esse pão é muito gostoso, é muito fácil de fazer, eu coloco aqui uma sugestão de recheio, mas vocês podem variar também, tá? Aqui na minha bacia eu tenho 500 gramas de farinha, vou acrescentar 7 gramas de fermento biológico seco, misturo meu fermento, acrescento 70 gramas de açúcar, misturo também, 7 gramas de sal, misturo também, tá? Eu vou colocar minha água, eu coloco ela toda de uma vez, porque eu já conheço a minha farinha, caso você não tenha costume de fazer pão, coloca água aos poucos, pra não ficar muito encharcada a sua massa, tá bom? Então, você vai colocando devagar pra não perder o ponto da massa, tá? Aqui, eu vou colocar duas colheres de manteiga, tá bom? Eu vou mostrar certinho o ponto da massa, se você não tem costume de fazer pão, você coloca água aos poucos, pra você ver o ponto certinho que eu vou mostrar. Cada farinha tem um tipo de absorvição, então você vai ver certinho o ponto que tem que ficar. Tô mostrando aqui, ela tá bem úmida, tá bom? A manteiga também ajuda a dar ponto na massa, então você não precisa exagerar na água, porque a manteiga também vai ajudar a dar o ponto, tá? Aqui eu vou sovar, vocês veem que não precisa colocar farinha pra ficar sovando, né? A farinha, ela vai ressecar a massa, né? Então, se a gente sovar assim, evitando colocar farinha, vai ficar uma massa mais úmida, automaticamente, um pão mais fofinho, tá bom? Então, tô tentando mostrar aqui, ó, que a massa não gruda na mesa, mesmo que eu não tenha colocado farinha pra fazer a sova, tá? Tô tentando mostrar o ponto certinho da massa, ela não gruda nas minhas mãos, ela tá bem fofinha, tá bem macia, e ela não gruda nos meus dedos, tá bom? Então, esse é o ponto certo da massa, vocês viram que eu usei a quantidade de farinha de trigo exata da receita, tá bom? Mas lembrando aqui que a dica na hora de fazer pão é tomar cuidado com a água, tá? Igual fazer sabão, a dica é não exagerar na água, tá? Porque cada farinha absorve uma quantidade de água, tá bom? Usa a melhor farinha da sua região e vai devagar na água, esse é o segredo, tá? Aqui, gente, eu tampei, deixei descansando apenas 30 minutos, só pra descansar um pouquinho a massa, porque ela ainda vai crescer de novo, tá? Ela só descansou. Aqui eu tô abrindo com rolo, levemente, é uma massa que fica bem fofinha, bem fácil de abrir mesmo, tá bom? E pra rechear, eu começo passando o molho de tomate, eu coloquei presunto, calabresa, mussarela e um pouquinho de orégano, tá? Ah, o recheio é opcional, eu enrolei igual um rocambole, e aí depois eu mostro aqui que depois de enrolado, gente, vocês dão uma apertadinha assim com a mão, tá? Uma baixadinha no rolo, pra que ele fique no formato igual aquele que a gente compra na padaria, tá? Tem que dar uma amassadinha com a mão, tá bom? E aí você vem cortando igual um triângulo, igual eu tô mostrando aqui no vídeo, tá? Tem que dar uma apertadinha pra que ele saia igual no formato daquele pão de frios que a gente compra, tá? Senão ele vai ficar bem redondo, igual um rocambole. E aí não fica exatamente o formato que a gente compra, vocês viram que eu cortei, deixei crescer. E aí depois de crescido, você pincela, coloca um pouquinho de orégano novamente e leva pra assar. Eu levei pra assar no meu forno, mais ou menos em 180 a 200 graus. O flash tá ligado, né? Porque já era noite, quando eu terminei de fazer eu tive que sair. Então deixei pra assar já era noite, mas eu acho que dá pra ver bem o resultado. Eu assei em duas formas, mas se você quiser você pode assar tudo junto. Esse foi o resultado final, a quantidade que rendeu com 500 gramas de farinha de trigo, tá bom? Se você quiser uma quantidade maior, você pode dobrar a receita. Você pode usar outro tipo de recheio se você quiser, essa massa fica muito gostosa, muito fofinha, tá bom? Eu espero que tenham gostado da receita de hoje, eu vou postar outros tipos de lanche também. Lanches e pães caseiros, tá bom? Espero que tenham gostado da receita de hoje, beijos e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!